Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje a gente vai tirar meu Voyage Quadrado da garagem, mano Pra muitos que estavam com saudade desse carro nos Carro Vlog Hoje a gente vai sair pra gravar, cara Depois de um tempão sem tirar ele da garagem E hoje ele vai sair, cara Nossa, finalmente rapaziada, finalmente Pra quem estava com saudade, né Bora dar a partida aí no meu Voyageão Espero que vocês curtam demais Deixa muito like e se inscreva no canal, rapaziada Que isso aí fortalece demais a gente trazer os conteúdos da partida Ele estava sem álcool, né E a gente... E a gente foi buscar no posto, cara Deu um mó olê Tinha secado as mangueiras, tudo Vou jogar uma água antes nele Já está ré aqui É, rapaziada Bora tirar um monstro aí da garagem Bora usar o esguicho que a gente fez Né, caseiro Pra dar uma lavada aqui no carro Vocês podem ver que o esguicho aí, mano Tá sendo muito útil pra mim, cara Aqui em casa, aqui, mano Aqui a água é bem pouca, né E com o esguicho aqui, ela ficou bem forte Olha isso Bem mais prático Pra quem não viu o vídeo ainda, mano Tá no canal Espero que vocês curtam Uma jogada de água aqui, rapaziada Só pra tirar o pó A poeira do carro, né Pra quem tava com saudade aí do Voyage Tamo trazendo ele novamente aí pro canal Espero que vocês curtam demais Fortaleça, mano Que a gente continua trazendo A parte de cima aqui que tá suja pra caramba, hein Olha aí E aí E aí Entra aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Já deu um tempinho aí de vídeo Pra quem curte aí Fortalece demais, compartilha Tamo rumo a 16 mil inscritos A gente vai bater se Deus quiser Vai dar tudo certo Conto com vocês, mano Conto com o apoio O apoio de vocês aí Fortalece a gente pra trazer a caminhada, mano Pra trazer essa correria Projetos, né E agora o YouTube tá com uma nova ferramenta aí Que dá pra você ser um apoiador do canal, né Contribuir com qualquer valor 2, 5, 10, 50 reais Isso aí vai fortalecer o canal mesmo A gente vai trazer projetos pro canal mesmo Entendeu? Todos os projetos investidos Todo esse dinheiro que vocês vão tá doando aí pra gente Vai tá sendo investido no canal Nada vai sair fora do canal Entendeu? E é um negócio que vai apoiar demais A gente vai conseguir outros projetos aí, mano Dar continuidade Então eu peço pra vocês fortalecer Então eu peço pra vocês fortalecer Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês curtam aí os vídeos Pra quem tava com saudade, mano Só quem tá com nós aí desde o começo vai saber O que a gente passou com esse carro E... E é isso aí, mano É isso aí, rapaziada Fortalece demais Que a gente continua aí trazendo os projetos Demorou? Tamo junto É nóis E obrigado por tudo, mano Por tudo mesmo, rapaziada O que vocês estão fazendo aí por mim Né? Estão fazendo sempre aí pelo canal Sem palavras Eu acho que falta mais um impulsionamento aí no canal Pro canal É... Embalar mais, né? Mas de pouco em pouco a gente vai chegar Se Deus quiser Então é isso aí Tamo junto Fortaleça 700 likes Compartilha E é nóis, mano Perfeito 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 Perfeito